Eu sou metódico e impulsivo ao mesmo tempo. São dois comportamentos um pouco contraditórios e às vezes isso acaba ficando bem complicado pra lidar. Mas quando eu encontro um jeito de fazer os dois se encontrarem num só propósito, aí o negócio fica bom. Quando eu pego algo pra assistir, por exemplo, se for algo que eu nunca vi e que tá aí há algum tempo, eu tenho que ver do começo. É meu método. Eu preciso ver lá do primeiro episódio. É isso que me ferrou com One Piece, por exemplo. Pra quem não sabe, One Piece é um anime que começou em 99 e tá no ar até hoje, com mais de mil episódios. Ano passado saiu a série do Netflix e eu assisti e me amarrei. Falei pro meu lado impulsivo não ter pressa e cedi ao lado metódico. Abraçado com esse lado, comecei a ver o anime desde o primeiro episódio. E adorei. Em menos de dois meses eu tinha visto já uns 80 episódios. Que dava mais de um episódio por dia isso daí. Olha que ritmo bom. Aí eu ia viajar e acabei ficando uma semana sem assistir. Semana longa essa. Tá durando até hoje. Eu nunca mais voltei. Não porque eu não tava gostando, eu tava adorando. Mas simplesmente porque a vida aconteceu e outros impulsos tomaram a frente. Eu não tava com pressa, eu juro. Mas o mundo também não pede licença, né? E apresenta cada coisa legal. Há uns anos atrás eu comecei a assistir uma série de TV e fiquei absolutamente viciado. Eu peguei do primeiro episódio logo na estreia da série. E quanto mais eu assistia, mais eu me entregava àquele universo. Eu tava imerso. A ponto de comprar coisas que usavam na série e até copiar alguns hábitos que os personagens da série tinham. Bom, na verdade não era uma série. Era uma novela. Pantanal. E o que eu comprei foi um berrante. Os hábitos que eu adquiri eram fumar cigarro de palha e tomar pinga em casa. Eu assistia alguns episódios fumando palheiro e tomando shot de velho barreiro. Faz parte. Ora. Larga a mão. Vai que o velho do rio aparece, né? Eu tô rodeando, mas na maior parte da minha vida eu me considerei um emocionado. E hoje em dia parece que essa palavra virou uma ofensa, um xingamento. Usam muito por aí a palavra emocionado no contexto de relacionamento romântico, amoroso, né? Um cara emocionado, no dito popular, é um cara apressado, sem timing, que coloca o carro à frente dos bois. Eu já fui muito emocionado nesse sentido também. Nenhuma das namoradas que eu tive até hoje, incluindo a que eu tenho hoje, eu demorei muito tempo pra começar a namorar. O máximo que eu já fiquei com uma menina antes de namorar foi tipo um mês e meio. Eu entendo o dilema em ser uma pessoa emocionada. Em qualquer aspecto, não só no romântico. Pode assustar quem tá por perto. Não só, mas principalmente o alvo da sua emoção. Pode inclusive te levar ao efeito contrário do que você gostaria. Pode afastar as pessoas ao redor, em vez de puxá-las pra perto. Mas é tão gostoso viver essa paixão, né? E eu nem tô falando só da paixão do relacionamento, reforço, hein? Quando você se apaixona por uma série, um livro, um jogo de videogame, uma novela, não dá vontade de ficar falando sobre isso com todo mundo? Numa dessas, há uns 10 anos atrás, super empolgado assistindo Star Trek, eu comprei um phaser pela internet. Phaser é a arminha deles, tá? Óbvio que eu não comprei uma arma, era um brinquedo, né? Até porque não existe um phaser funcional. Vou explicar isso aqui meio à toa, mas tudo bem. Quando eu comprei, eu fiquei tão empolgado que eu fiquei acompanhando a entrega todos os dias. Aliás, pros mais jovens, era assim que nós, neandertais das cavernas, fazíamos. Recebíamos o código do correio pela internet e ficávamos dando F5. Não tinha notificação, SMS, nada. E a entrega demorava bem mais do que demora hoje. Semanas, meses, dependendo do que você tinha comprado. Eu tava tão empolgado que quando fiz a compra, não li que se tratava de uma miniatura quase do tamanho de um chaveirinho. Eu já tinha separado espaço na estante e tudo. E chegou uma mini arminha. E eu fiquei zero arrependido. Brinquei como se tivesse a mão de uma criança, sozinho na minha casa, fazendo piu, 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 com a boca mesmo, enquanto rolava pelo chão de uma casa vazia. Vale dizer que eu morava sozinho, tá? Mas todo mundo faz esquisitice quando tá sozinho, então tá tudo bem. Se você aí que tá ouvindo não faz dança estranha no espelho, comece agora a dançar esquisito no espelho. É bom demais. E é disso que eu quero falar hoje. Sobre ser emocionado. Sobre esse sentimento quase inconsequente que nos leva a tantos gestos, muitas vezes desnecessários, mas deliciosos. Afinal, é muito gostoso ceder ao impulso quando se gosta verdadeiramente de algo ou alguém. Não te dá vontade de comprar caneca e camiseta das coisas que você ama? De sugerir de surpresa pra pessoa que você ama fazer algo que ela adore, como por exemplo, pedir o delivery que ela mais gosta? Não dá vontade de contribuir com o seu podcast favorito enquanto escutam o episódio dele em que é dito algo que te faz sentir tão bem? Hein? Não te dá vontade não? Enfim, não dá vontade de mandar adesivar a geladeira do topo até a base com o rosto do teu cachorro? Não? Tá, talvez exista um limite que eu não conheço. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça recebo Rafa Loureiro. Rafa, pra mim sou Rafa, inclusive. Não te chamo de Loureiro nunca. Muito obrigado por me receber, muito obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui dentro dessa cabeça que eu conheço com tanta propriedade, com tanta intimidade. Você já viu partes tenebrosas e sombrias da minha cabeça, inclusive. Sim, 360 graus essa cabeça aí. A cabeça ampla, confortável, cabeça SUV, né? É uma cabeça king size, né? Exato. O Rafa aqui também é ilustrador, já trouxe semana passada o Rafa Lousada também, mas o Rafa também é ilustrador. Outro Rafa ilustrador e marido de Bianca Nazari, que gravou com a gente o quinto episódio. Então aí, ó, o ciclo não se fechando, porque tem muita gente ainda nesse ciclo, mas ele vai se ampliando. Exatamente. Sou oficialmente marido de Bianca Nazari, de papel passado, inclusive. Verdade, né? Pra aqueles que negam, né? Você conseguiu, né? Exatamente. Consegui capturar esse pokémon raro aí, bicho. Tem quem consiga casar. É uma coisa que eu admiro. Pesou, pesou. Assim como a gente falou no programa com a Bianca também, o Rafa também era lá morador da vila do Vidani, né? Que era a nossa vila do Tiririca, em São Paulo. Nossa, cara, o nosso pequeno condado ali, né, velho? Vila do Vidani é sacanagem. Inclusive, se fosse vila de alguém, era a sua e da Bia, que vocês chegaram antes, desbravaram, né? É, a gente foi piramidando o bairro ali, né, cara? A gente trouxe o Doug, trouxe a Ana e depois chegou lá. O Doug foi o último, né? Eu cheguei... Foi a Ana primeiro. Ah, é. A Ana foi o primeiro, verdade. A Ana foi o boi de piranha. É. Eu, inclusive, tudo a ver com o tema desse episódio, eu descobri até da hora essa história, porque você e a Bia que deram a dica de falar, pô, tem um apartamento aqui do lado de casa, enfim, era literalmente do lado, né? Era dois prédios pro lado, acho que dois... Ou um, nem lembro. Não, era a padaria, né? Era isso mesmo. A Smart Fit, a padaria e o prédio. Exatamente, era o... Basicamente era assim, a padaria, né? Tipo, o nosso prédio tinha duas academias embaixo e uma padaria no meio. É isso aí. Já é um design de comércio incrível, né? Aí do lado tinha um terreno vazio, que os caras estavam... Era um salão que os caras demoliram e virou, tipo, um bagulho daqueles... Ah, um novo jeito de morar em São Paulo. É. Apartamentos de dois metros quadrados. Exato. Com varanda gourmet, não sei o quê. E aí, tipo, os caras estavam vendendo essa porra e aí tinha o prédio, que é o prédio onde a Ana tava morando, né? É. Onde ela viria a morar, no caso. E aí os caras, tipo, demoliram o ponto de venda do prédio, o novo jeito de morar aí, o novo empreendimento imobiliário. E aí, logo que o Doug mudou, a gente falou, nossa, velho, é muito tranquilo, não tem barulho nenhum e tal. O cara mudou, os caras começaram a bater estaca no show. Pau, pau, cinco horas da manhã. E o Doug é bom, porque o Doug, ele tinha... O Doug tá sendo citado aqui direto, ainda não convidei ele, só de sacanagem também. Eu gosto, gosto dessa tarde. O Doug mudou e ele tem um hábito que é não trabalhar em horário comercial, né? Ele trabalha virado. Eu acho que é a gente que entende errado isso, na verdade. Eu acho que o Doug trabalha no horário comercial de outro país. Exato, pode ser. Singapura, né? De repente ele tá em Singapura. É, ele deve estar no fuso horário do Japão, sei lá. Austrália. Mas, até dando esse, né? A gente fala aqui, porque a gente tá acostumado por ter convido tanto tempo. A Ana e minha namorada, só pra lembrar e dizer pras pessoas que não sabem. A Ana tá morando comigo agora na Anaquara. E uma vez, num fim de semana, eu já tava morando na Liberdade já fazia um tempo. Eu olhei, fui visitar a Ana. E aí a gente tinha o costume de sábado dar rolê no Minhocão. Enfim, dar rolê passeando. E era pandemia, então a gente ia de máscara e tudo. Em um horário que tinha pouca gente. E eu falei, pô, a Ana acabou de mudar. Fez a mudança dela. Mó legal mudar, né? Eu lembro que foi um sábado que eu só passei atrás. No mesmo quarteirão que vocês moravam. Fui lá no prédio atrás. O cara me deixou entrar. Sim, o privilégio. Eu não sei o que tem cara de menino médico, né? De médico, é. Mas tem cara de médico. Entra aí. Aí eu entrei. O cara me deu a chave de um apartamento que eu não marquei visita. Do nada. Doutor Vidani. Cara, eu não sei como eu mudei pra esse prédio. Foi a parada menos segura que eu já vi um porteiro fazer. Dá a chave pro desconhecido. Entra no prédio aqui. Frequente. Mas cara, todos os prédios que a gente morou ali também foi a mesma coisa. O primeiro apartamento que a gente morou ali no bairro, que era na rua Fortunato. A gente procurou em várias ruas em volta ali. E viu uns apartamentos que eram tipo cativeiro. Faltava só o tiozinho. A fitinha em formato do cara no chão. E aí quando a gente passou pra ir embora, já desistindo no sábado. Depois de almoçar no Jones. Foi a primeira vez que a gente foi no Jones. A gente passou na frente de um prédio assim. E aí tinha um tiozinho barrigudinho assim, encostado na portaria assim. Aí eu falei pra ele. Falei, ó, vou perguntar. Não me ofende, né? Falei, ó, sabe se tem apartamento aí? Tem, mas é um quarto só. Vocês não vão querer não, não sei o que. Falei, não, é isso que a gente tá procurando mesmo. Pode entrar pra ver? Ele pode. Vamos lá, a chave tá aqui. Vamos lá. Aí ele levou a gente lá, tipo, num sábado à tarde, assim. Tipo, a gente falou, caralho, a mulher é aqui, mano. A gente botou o pé e era ali, tá ligado? A gente já sabia. E no outro apartamento que a gente se mudou, tipo, duas quadras pro lado, alguns anos depois, que era o apartamento que você visitou a gente, né? Quando a gente se conheceu. É. Foi a mesma coisa. A gente tava andando um dia na rua, tava escrito, aluga-se naquela plaquinha mais safada, assim, tipo, na frente do prédio. A gente subiu, falei pro porteiro, falei, não, vamos lá, a chave tá aqui. E aí, tipo, mesma coisa. Então, véi, os caras querem alugar, tá ligado? Apartamento vazio ali, não gira, né, mano? Ainda mais a pandemia, no meu caso, foi muito fácil, assim, de alugar lá. Exato. Cara, você foi, talvez, a pessoa que mais acompanhou a minha mudança. Da Ana também, né? Mas a minha mudança, eu lembro que você tava o tempo todo me ajudando a passar cabo, né? A gente furando parede, passando cabo. A gente passou cabo de rede. Passamos cabo de rede da sala pro escritório, que era um outro quarto. Que, cara, aliás, me deu um puta trabalho na hora de mudar de lá, né? Porque lembra que a gente chegou, eu arranquei a cama, né? Falei com o proprietário. É verdade, aquela cama maldita lá que a gente fez a sua bancada, né? É, a gente fez o Rafa, inclusive, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, que é outro assunto legal também. Mas tinha uma cama de solteiro, que era um quartinho ali, onde eu fiz o meu escritório. E eu troquei essa cama de solteiro por uma mesa ampla ali, pra fazer o meu computador ali e tal. E nesse momento que eu tirei a cama de solteiro, o proprietário depois, ele me cobrou de devolver essa cama de solteiro. Eu falei, cara... Ué, mas ele arrancou e levou pra onde aquela porra? Ele deixou guardado em algum, sei lá, alguma sala da casa dele. E aí, antes de eu mudar, ele me devolveu a cama e eu tive que montá-la de novo e botá-la lá, né? O saco. Ah, tá. Nossa, menos mal. Eu achei que o cara ia mandar você fazer outra lá, tipo... Não, não, é. Tem uns maluco. Ele devolveu. Ah, que bom. E o colchão ele tinha. Aliás, não tinha colchão, né? Então era só o estrado mesmo. Mas deu um trampo, porque, porra... E eu pedi permissão, né? Falei, cara, tira essa cama daí. Ninguém vai usar isso aqui de cama. Mas, enfim. Ah, eu lembro que na hora do período da mudança, cara, eu tinha me separado, né? Da minha primeira namorada há um ano e meio. Tomei a decisão de mudar de casa. E aí, o convívio com você me ajudou demais nesse período. Inclusive, você me fez jogar fora uma porrada de coisa. Que era da época que eu morava com a minha ex. Você tá guardando essa merda aí? Joga essa merda fora. Esse bom de cartinha aí de oito anos. Você terminou, porra. Joga essa merda fora. Foi... Foi importante, cara. Foi excelente. Assim, e eu tava fazendo essa parada assim, tipo... Cara, a gente não tem tanta intimidade, mas eu tô, tipo... Forçando o cara a fazer uns bagulho aqui. É que era muito óbvio que eram coisas que eu precisava fazer também. Acho que você também não se segurava. Pô, mano, é muito óbvio que esse negócio tem que ir pro lixo. Joga esses itens amaldiçoados no lixo aqui, tipo... O último item amaldiçoado que eu me livrei foi o anel que eu vendi, ainda bem. Olha aí, ó. Inclusive, estou bebendo o anel, né? Até hoje. Tá na minha carteira uns trocados. Nossa, eu lembro... Só um parêntese, né? Tipo, uma gavetinha pra gente abrir aqui por causa desse anel. A primeira vez que eu fui na sua casa lá da Liberdade, você, tipo, botava o anel dentro de um rolê, assim, que era, tipo, um altar do choro, assim, tá ligado? E aí a gente passava... Aí você passava na frente daquela porra todo dia quando você acordava de manhã. E, tipo, aí chegou... À medida que a gente foi bebendo durante a noite lá, você foi, tipo, olha isso aqui, cara. Virou Dark Vidani, foi o dia do Dark Vidani. É, virou Dark Vidani, assim, e aí, tipo, eu falei... Aí teve uma hora que você foi no banheiro e eu falei pro Doug. Falei, Doug, segura a emoção aqui, ó. Eu catei o anel, ranquei uma gaveta do teu... Me pegava a roupa e escondia atrás da gaveta. E foi, tipo, beleza, ele tá bêbado aí e amanhã a gente vê. Aí passou, tipo, sei lá, eu falei pro Doug. Falei, Doug, você tá vendo? Eu tô botando aqui, tá ligado? Tipo, tá dentro da casa dele, mano. Tipo, e porque, assim, a gente não era tão próximo ainda naquela época. Mas aí o Muitentrão já falou, não, vamos ajudar o cara. E aí eu falei pro Doug, mano, você tá vendo? Tá aqui, tá ligado? Tipo, nem tô pegando o bagulho. Falei, não, 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 beleza. E aí passou, sei lá, uma semana, um bagulho assim. Eu passo o final de semana, na segunda, você veio falar comigo e falou, mano, você viu o anel que eu te mostrei lá? Falei, ué, você jogou em cima do telhado. Nossa, eu fiquei desesperado, cara. Fiquei desesperado, cara. Eu tava bem, mas você falou, essa merda que você jogou pela janela. Eu fiquei absolutamente desesperado, porque eu tinha, assim, né, eu tive uma emoção muito singular com esse anel na hora que eu queria me livrar dele. Mas ele foi caro, então eu queria vender, eu não queria jogar ele fora. Claro, pô, você queria transformar ele em... Na hora que você me falou que eu joguei ele pela janela, eu entrei em parafuso porque eu pensei, completamente plausível ter jogado isso pela janela, tá assim. Foi uma hipótese validíssima, eu poderia ter jogado. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, puta, perdi uma grana, cara. Não é possível, que ziz, que burrice. Aí você falou, não, mano, tá embaixo da gaveta, pelo amor de Deus. Não, eu não falei que tava embaixo da gaveta. Falei pra você assim, ó, ele tá dentro, tá dentro do seu apartamento. É, é. No dia que você quiser, mas ele não vai ficar na sua vista mais. Ele tá aí dentro, tipo, mas ele vai sair da sua vista. Na hora que você quiser, aí acho que foi quando você foi mudar, que você foi perguntar, eu nem lembro mais. Eu acho que foi, porque eu falei, mano, eu preciso levar, né? Eu preciso achar que ele tá. Eu falei, não, mano, tira a última gaveta que tá lá embaixo. Falei, beleza. Essa parada, Rafa, é o, inclusive, é o que leva ao episódio que eu tô fazendo aqui, é até, enfim, o tema principal dele. Quando eu mudei, inclusive, a gente foi fazer a mesa do meu escritório. E o Rafa tem uma característica que ele é um cara muito inventivo. Ele passa numa caçamba, acha um pedaço de madeira, e pensa, pô, isso aqui pode virar uma estante. E aí ele guarda um pedaço de madeira por meses, até ele achar outros pedaços de madeira, e aí, de repente, ele faz um estante. Ele faz um negócio louco. E isso aconteceu com a minha mesa, né? A gente achou uma... A folha de porta eu comprei, mas os cavaletes que a gente apoiou, você achou na caçamba, falou, cara, compra uma folha de porta, a gente serra, e a gente vai fazer a tua mesa. É bem mais barato você comprar uma mesa e botar aqui. A gente pintou o bagulho, botou rodinha no pedaço da mesa que a gente cortou pra fazer o carrinho do computador. Do gabinete, é. Isso tudo foi pro saco, tá ligado? Não, pô, antes, tipo... E aquilo era móvel planejado, né? Era sob medida, literalmente. Ele valia pra aquele apartamento e pra nenhum outro. Ah, pô, mas, tipo, que funcionou, não funcionou? Funcionou, funcionou. A gente botou um painelzinho acústico atrás, de espuminha. Isso tá aqui até hoje. Isso aqui tá aqui até hoje. Espuma, pô, que eu trouxe pra casa, tá aqui até hoje. Furei a parede aqui e botei o mesmo. Isso aí eu aproveitei. Foi o dia que a gente tirou cola de sapateiro, inclusive, foi maravilhoso. Olha aí, cara, quantas memórias. A gente não queria cheirar, mas a gente tava mexendo com cola. Ah, mas tava gostoso, ué. A gente respira, né? Eventualmente cheira. Mas, o problema de hoje, cara, é sobre ser emocionado com as coisas. No sentido de se empolgar também. Porque a pessoa, quando ouve o termo emocionado, atribui imediatamente ao cara que entra num relacionamento de cabeça e... Ah, meu Deus. Mas acho que tem outras formas de ser emocionado, né? Enfim, acho que esse tipo de empolgação quando você pega um projeto pessoal, tipo a gente fazendo aqui o negócio acústico ou a mesa. Pô, eu lembro que por, sei lá, por alguns dias isso era só o assunto que eu queria abordar com as pessoas. E falar, cara, a gente fez a minha mesa, a gente fez o escritório, tipo, a gente construiu o bagulho com a mão. Isso é muito louco, isso é muito maneiro. A gente botou a luzinha, tá ligado? Teve várias coisas. É. A gente furou um abajur, né? Botou a lâmpada inteligente lá dentro. É, é verdade. A gente comprou o Globo, né? O Globão de... De poste. É isso. Isso tá aqui até hoje também, mas eu tirei a lâmpada, né? Porque eu não precisei mais dele. Aham. Eu chamei você, inclusive, pra falar sobre isso. Primeiro porque a gente não à toa te chama de Rodrigo Hilbert brasileiro, né? Porque você é o cara que se empolga com esses pequenos projetos. O Ronaldo Hilbert. É. Mas ao mesmo tempo, mano, você é um cara que se empolga também na hora que você fala sobre algo que você curte. Sempre que a gente trocou a ideia de, mano, de filme de quadrinho, de fita de Super Nintendo que cabia, ai, pô, comprei o Everdrive. Nossa, Ever... Nossa, cara. Putz que pariu de ter visto também. Eu queimei o Everdrive. Fiquei, tipo... Fiquei em luto, no real, assim, umas duas semanas por causa disso. E isso é muito doido, cara. Lembrando daquela época que a gente morava tudo perto. Ainda mais, acho que o contexto pandêmico ajuda muito nisso. Mas tudo era muito flor na pele, né, cara? Tudo era muito... É porque a vida fica menor, né? Tipo, você tem um escopo menor de coisas que você pode viver. Então, tipo, coisas pequenas. Uma das coisas que eu fiz durante a pandemia, sei lá, que me ajudou, de certa forma, a lidar com aquela coisa dos espaços fechados, né? Tipo, assim, se você não tem mais o acesso a espaço aberto, o seu escopo de atenção, ele começa a se fechar pras coisas que estão à sua volta, né? Então, por exemplo, a gente fazer esses projetos de móveis planejados, né, do seu escritório, porra, foi uma coisa que foi muito legal, porque era o espaço que a gente tinha pra se manifestar, se expressar, pra, tipo, imaginar as coisas e manifestar fisicamente essa empolgação, né? Uma das coisas que eu fiz foi comprar aqueles modelinhos de Gundam, de montar e tal, que foi uma coisa que, tipo, me ajudou em vários aspectos, assim, de, tipo, pô, você tem que sentar, você tem que lixar, você tem que cortar, você tem que montar, não sei o quê, tipo... Então, assim, pra mim, eu sempre fui um cara muito da... de fazer as coisas com as próprias mãos, assim, de construir, de fazer gambiarra e não sei o quê. E... na pandemia foi muito isso, a gente tava trancado em casa, então qualquer coisa pequena virava uma coisa grande, a gente ocupava muito tempo com uma coisa pequena que, tipo, a partir do momento que você abre a porta de casa e não existe mais a restrição espacial, você fala, mano, eu quero ir pra praia, eu quero ir pro parque, eu não quero ficar em casa, tipo, lixando pedacinho de pé de robozinho, entendeu? É, mas eu acho que esses pequenos projetos, não é nem projeto às vezes, né? Às vezes é uma obra que toca a gente, sei lá, a gente viu um filme que a gente pirou, a gente jogou um jogo que a gente curtiu, a gente leu um quadrinho que achou foda. Você embarcou na história do negócio ali, na narrativa, seja o filme, seja o quadrinho, seja um projeto de, tipo, de DIY, né, que a gente fez, tipo, do seu escritório ou das coisas que eu faço em casa, porque, assim, aqui é a mesma coisa, várias, tipo, depois na hora que a gente voltar, que a gente for almoçar, eu desço lá e tiro a foto de como tá a minha vaga da garagem, tem 10 pedaços de tábua lá com o Cater da Rua. Manda, manda que eu vou botar quando eu postar o link disso aqui, que é maravilhoso. Mas é isso, é você pensar, tipo, assim, pô, o que que engaja você? Por exemplo, eu nunca fui um cara do futebol, por exemplo, nunca fui um cara de esporte e tudo mais, mas eu sei que pra maioria das pessoas não é só você assistir o jogo, tem todo um contexto por trás, tem o pessoal, tipo, a troca dos jogadores, você tem a história do time, você tem a história da torcida, você tem os torcedores que, sei lá, são marcos dentro da cultura do negócio, né? Então, eu acho que ser empolgado, ser apaixonado, ser emocionado por alguma coisa, vai muito de você se engajar na narrativa daquele negócio, sabe? Eu acho que é esse o termo mesmo, Rafa, quando eu penso nesse tipo de coisa, eu penso que a gente se apaixona o tempo todo, por, calma, Bianca e Ana, inclusive, por coisas principalmente, mas a gente se apaixona mesmo, por amigo também, por olhar o amigo e falar assim, pô, esse cara é tão maneiro, a gente tá tendo convívio tão massa, vamos conviver junto, acho que a gente passou por isso na pandemia entre a gente mesmo, aquele clubinho, principalmente depois que a Ana e eu mudamos, a gente ficou, cara, por meses, o convívio nosso era nós quatro, que era pandemia, e pô, o que vocês vão fazer esse fim de semana? Cara, vamos pedir uma pizza, vamos ficar juntos, assistindo alguma coisa, assistir o filme da Carla Dias fazendo a Sujane e o Von Richthofen. Nossa, rolou isso, cara, teve várias vezes da gente sair, pô, a gente assistiu o quê? A gente assistiu o Sonic junto? Shang-Chi. Shang-Chi, várias coisas, porque não tinha cinema mais pra gente ir. É. E assim, novamente, o contexto pandêmico ele era um negócio fechado, então a gente era muito mais fechado com as pessoas com quem a gente tava próximo ali, que era um grupo de controle, digamos assim, a gente sabe que fulano e fulano vão no mesmo mercado, tipo, tem o mesmo convívio de segurança e protocolos de higiene e não sei o que lá e usar máscara e tal, então pra gente virou assim, meu, a gente tá aqui fechadinho, todo mundo, a gente não pode sair de casa, mas, pô, a gente encontrou, era nós quatro ali, tá ligado? Era sempre do mesmo jeito, ou era na casa de um, era na casa do outro, a gente nunca juntava uma galera gigantesca, aí depois que passou a primeira dose da vacina aí ficou um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, sabe, o nosso recorte espacial e social ali ele tava muito fechadinho pra gente mesmo, tá ligado? Não, o exemplo disso, pra mim, é a primeira viagem que a gente fez depois de vacinar, que foi que a gente foi pra São Roque, uma dose da vacina, a gente foi com puta cagaço, nós quatro, eu, você, a Ana e a Bia, e, pô, chegando lá, a gente, pô, o que nós vamos fazer? Eu não podia fazer muita coisa que fosse buvuca, porque, pô, vamos comer num restaurante, vamos embora, aí vamos tudo de máscara, desce, pega uma pizzaria, come, volta. É, tipo, os restaurantes com uma mesa aqui, outra cinco metros, a lotação do restaurante virou, tipo, nula quase, né? É, tipo, o mundo tava abrindo, mas o nosso mundo ainda era pequeno dentro de um mundo que tava abrindo, tipo, olha, vamos devagar. É. E isso era muito louco, porque como a gente tinha muito tempo junto e pouca coisa fora daquele contexto, a gente aproveitava muito as coisas um do outro, de, pô, vamos, sei lá, vai ter sábado de manhã, vamos caminhar no minhocão, vamos, o Rafa e a Bia levam a belinha, a gente sai, fica andando lá, trocando ideia, por, sei lá, duas horas, cara, andando, indo e voltando de minhocão, tomando água de coco, saindo, e, pô, esses momentos de você se apaixonar por uma parada, às vezes é super passageiro, às vezes é tipo um negócio de, pô, me apaixonei por um jogo, ou mesmo a época da Everdrive. Cara, vem aqui que eu vou te mostrar o bagulho, vou te mostrar a fita e fica mostrando, pô, aqui o tanto de jogo que tem, a gente caralho foda e fica um se engajando na coisa do outro, que era assim. Exato, e a gente nem jogava o jogo, a gente, tipo, olha, e tem esse, e tem esse também, e a gente ficava só ali, tipo, a gente pode jogar um dia, a gente acabou não jogando, mas foda-se. Foda-se, tipo, inclusive é muito isso, aqui o Super Nintendo tá lá na sala até hoje, e assim, cara, ninguém que eu trouxe aqui em casa até hoje sentou pra jogar, e era um negócio que a gente aproveitava a viagem, por exemplo, pô, vamos lá comprar as canaletas pra passar um fio, mas antes vamos passar aqui na sorveteria pra comprar uns prodígios, um sorvete genérico com um nome esquisito. Do Elite, né, mano, o grande do Elite. Do Elite, exato. E a gente comprando sorvete, cara, comprava sorvete, um saco de sorvete pra botar no freezer, que a gente sabia que ia passar, sei lá, a tarde inteira, colando canaleta, furando parede. Passando fio ali, e daí no final do dia, tipo, vamos pedir uma pizza, vamos fazer um sorvete, era isso, saca? Isso é uma das coisas que pra mim, assim, tipo, hoje faz um pouco de falta, lógico, porque era um, aquele tipo de vivência ali, ela não era o padrão, ela foi uma vivência que aconteceu naquele momento, naquelas circunstâncias ali, mas me lembra muito como era o mundo antes da internet massificada, assim, tipo, onde você, onde a internet, o acesso à informação ilimitada, conhecimento limitado, conteúdo ilimitado, ele não tava presente, então você tinha que se entreter com o que você tinha em volta, e a maioria das vezes que você tinha em volta era gente. É engraçado isso, você vê como a única coisa que tinha e não mudou era a internet, e mesmo assim, a sensação que dava é que a gente tava vivendo um mundo um pouco mais analógico. Exato, mas não era, cara, porque assim, eu tava, eu comprei um MP3 pra ir na academia, por exemplo, porque eu não levo o meu celular, então, tipo, eu deixo o celular ou eu deixo no carro ou eu deixo em casa, e aí eu chego na academia, tipo, eu tenho as musiquinhas lá no meu MP3, boto o fone, treino, vou pra casa. Quando eu comecei a contar isso pras pessoas, ah, mas por que você não leva o Spotify no celular? Não é porque eu não quero levar o celular. Tipo, o celular ele é uma coisa que tipo, às vezes é uma coisa muito burra, eu tenho essa porcaria desse relógio inteligente aqui da Xiaomi, você fala assim, eu queria alterar o alarme, e aí tipo, pra alterar o alarme eu tenho que entrar no aplicativo no meu celular, só que eu não tenho o aplicativo, então eu tenho que baixar o aplicativo. Aí eu baixo o aplicativo no meu celular, aí eu tenho que fazer uma conta no aplicativo pra logar no aplicativo e aí parear o relógio com a pulseira do celular pra conseguir pelo celular modificar o alarme. Eu falei, caralho, ou eu boto o alarme no celular, que é uma coisa que eu também não gosto, eu gosto de deixar o celular na cozinha quando eu vou dormir, ou tipo, porra, sabe, é burro. E aí eu falei assim, eu não gosto, tipo, eu quero ter um negócio ali que faz a função específica. É, tem o lance da burrice e tem o lance da distração também, né, Rafa? Exato. Aí você vai com o celular, no meio do caminho você recebe uma mensagem de trabalho, ou algum amigo seu preocupado com alguma coisa e tal. Exatamente. Você tira o foco, você perde o foco, né, do que você tava fazendo. Porque você não desconecta e eu acho que essa era uma das coisas que a gente tinha muito boa antigamente, que era a desconexão. Pra você estar presente em uma atividade, você tinha que desconectar da outra. E isso te dava um foco melhor na atividade que você tava fazendo. Então assim, aí eu falei dessa coisa do MP3 pras pessoas, mas como é que você tem música? De onde você tira música? Ah, eu tenho as músicas até hoje no meu computador. Eu sei que muita gente não tem, mas assim, antigamente como é que você fazia? Você baixava, você copiava de um CD ou você ia na casa de um amigo que tinha e eles falavam o que que você tem aí? Ah, passa aqui pra mim, tá ligado? E aí você tinha isso, tipo, a conexão com as pessoas era o que te trazia os conteúdos. Às vezes você pegava emprestado um DVD de um amigo, às vezes você pegava não sei o que, pegava uma fita, pegava não sei o que lá. E essa parada era o que conectava a gente, tipo, você tinha que ir atrás das pessoas que tinham as coisas, que tinha, porra, um amigo meu tem um livrinho de cifra, eu vou lá e aí você chegar na casa do cara, você não pegava e ia embora. Você sentava com o cara, ficava lá, trocava ideia, trocava ideia, pegava o violão, falou, eu toco essa aqui assim, eu toco assim assado, pô, olha que legal isso aqui. Então assim, eu acho que hoje, não é que é mais difícil, mas a gente não se apaixona mais dessa maneira. Acho que com muita distração você se apaixona menos, a gente deu o exemplo da pandemia, não que não aconteça hoje, mas eu acho que hoje em dia é muito assim, com o mundo voltando a gente se apaixona menos mesmo. E existe esse lance de o termo emocionado, ele é pejorativo, não só no relacionamento, mas tipo, o cara que é muito empolgado com alguma coisa, às vezes o cara é dito como chato, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui, espero que ninguém se ofenda, mas por exemplo, fãs de Taylor Swift quando ela veio pro Brasil, era um negócio que se olhava, o cara que não é ligado naquilo falava, nossa, tá bom, é uma pessoa que veio aqui no Brasil cantar e tal, só que tinha gente obcecada, alucinada, da minha vida e tal. E no fundo, esse programa vem em defesa dessas pessoas emocionadas e dizer que é maneiro ser emocionado dessa forma. É muito legal, cara. Pra quem tá de fora, pode não parecer tão maneiro. E talvez por isso que ser emocionado no relacionamento não é tão maneiro, porque a outra pessoa talvez não esteja tão emocionada e isso apavora, assusta, afasta. Mas nesse caso de coisas, principalmente, de contexto de arte e tal, de um filme, de uma série, a gente passou por uma onda disso agora, porque o Toriyama morreu e muito fã de Dragon Ball ficou remexendo nessa paixão pelo Dragon Ball e falou, uma puta foda, que maneiro que é Dragon Ball, como fez parte da minha vida e tudo. Então, você revira essa paixão mais uma vez, você sente ela de novo de alguma forma diferente. Exato, você sente uma nostalgia, não é nem pela... Nem que você sente ela de novo, mas eu acho que é tipo, você tem uma nostalgia pelo... por aquele sentimento, você fala, nossa, que da hora, sabe? E aí... Como era maneiro, né? Aquele período que eu consumia isso. É, eu lembro, eu tava assistindo o episódio do frango que os meninos fizeram sobre o Arquiretoriyama e aí uma das coisas que eu tava... Eles foram contando e cara, assim, gente, o Bruno Zago lá, eu não conheço o cara pessoalmente, nunca falei com ele, mas ele contou experiências ali que eu falei, caralho, eu vivi isso aqui. É, foda, né? Ué, eu lembro disso aqui, saca-te? Olha que assim, a gente morando no interior tinha muito menos acesso à revista, vários bagulhos. Ele é de Araraquire, inclusive, né? Pois é. Falei, caralho, eu tive essa experiência, esse cara que eu não conheço teve essa experiência, o Doug, que eu não conhecia na época, tinha uma experiência, tipo, por ele ter acesso às coisas da liberdade e tal. Falei, caramba, e aí eu lembrava, eu lembrei de coisas assim, por exemplo, tinha aqueles bonequinhos de Dragon Ball da feira, cara, tipo, a revista, anime do, comics, não sei o que lá, tipo, que chegava na banca pra gente no interior de São Paulo, já era duas, três, quatro edições atrasadas. E aí, assim, você comprava um bonequinho, eu lembro que eu guardava o encarte do bonequinho, porque, tipo, tinha uns desenhos assim, que eu falava, caramba, isso que é, pra quem era criança e gostava de desenhar, era uma fonte de informação, nossa, riquíssima, um encarte de um boneco. Aí eu virava atrás, o boneco, assim, o encarte, tinha todo um monte de boneco que não tinha aparecido no desenho ainda, e eu falava, morro com cabelo de banana aqui, véi. Só que, tipo, você ficava, então era muito gostoso, da mesma forma, sei lá, tipo, quando tinha Tazo de Pokémon, a febre do Pokémon foi outra parada, tipo, de jogar Pokémon no emulador do computador depois, saca? Eu lembro a quantidade de tempo e engajamento que a gente teve em cima daquilo ali, eu lembro que, tipo, eu trocava Tazo com os moleques na escola, porque eu comecei a desenhar os Pokémon num caderninho, assim, saca? Como se fosse a minha Pokédex analógica, assim, eu tava desenhando aquela parada, e eu lembro que uma vez a minha mãe me deu um quebra-cabeça com 151 Pokémon, sabe? Caraca. O quebra-cabeça tomou conta da mesa inteira, assim, e aí eu lembro de montar o quebra-cabeça e olhar e desenhar, saca? Tipo, porque era aquilo, tipo, você se engajava, você ficava, tipo, nossa, tipo, eu tenho 151 Pokémons pra desenhar agora, eu não preciso mais ficar trocando Tazo com a molecada, eu tenho aqui essa enciclopédia de conhecimento em cima da mesa, eu posso, tipo, desenhar todos pra depois não precisar mais do quebra-cabeça, saca? E você se engajava com aquilo, você se emocionava com aquilo ali, porque era, tipo, era o que você tinha, tá ligado? Pra ter essa, se você parar, tipo, agora pra analisar a parte química, mecânica do negócio, eu não sou neurocientista, eu não sou nada dessa parada, se você analisar o que a gente vive hoje, onde cada conteúdo, o celular, o Instagram, o TikTok, todas as redes sociais, elas são meio que, tipo, elas têm o mesmo mecanismo químico, neurológico, ali dentro do cérebro, de um caça-níquel, onde você vai ficar, tipo, só rolando pra cima, procurando o próximo conteúdo que vai te gerar aquela gotinha. Próxima alegria passageira de dois segundos, né? É, exato, próxima alegriazinha de dopaminazinha ali, então você tá o tempo todo rolando, 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 cara, é o mesmo comportamento daquele veinho que fica nos caçinhos Las Vegas, lá que é, tipo, tchatim, tchatim, rolando bagulho, pra ver, tipo, dois, puta, não deu, mas quase deu. E parece que isso é raso, né, Rafa? Parece que isso é, tipo, tem a profundidade de um pires, assim, porque... Exato. Eu vejo isso muito claro quando, sei lá, dezembro teve a CCXP lá e eu tava pela primeira vez junto com a galera do Jovem Nerd lá na CCXP. Cara, ver de perto a dimensão de alegria que os fãs têm encontrando esses caras, assim, eu tava lá do lado olhando e falando assim, mano, é muito maluquice, porque eu já tive desse lado de ser fã também e sentir isso, mas você observar os caras sentindo isso, os caras nervosos, travado, com medo, tenso, pra abraçar o cara, pra falar duas palavras pra um cara, você fala assim, mano, isso é muito legal, isso é uma paixão genuína, cara, isso é o cara sentindo que ele tá, de alguma forma, fazendo algo especial, de fato, fazendo algo que ele não esperava que ele fosse ser capaz de fazer. Sim, velho, é a mesma coisa dos fãs da Taylor Swift lá. Isso, imagina a galera que paga o Meet & Greet, por exemplo. Não da Avery, que ela fica a seis metros das pessoas mesmo. É, cara, porque, tipo, o que aquela pessoa representa pra você? Tipo, a música dela do pessoal do Jovem Nerd e tudo mais, que foi um pessoal que durante muito tempo, cara, toda semana, saía, eu ia lá e consumia, ia assistir, ia ouvir, dava risada e tal, trabalhando. Tipo, você consome aquele conteúdo, você escuta aquela música, ela te leva pra algum lugar, isso é outra coisa. Tipo, a gente consumia conteúdo, acho que de uma maneira um pouco mais profunda, assim, sabe? Tipo, a música que você escutava, você escutava ela inteira. Ou você, tipo, o podcast, não que hoje a gente não faça isso também, mas eu acho que a gente tá um pouco mais multitarefas hoje em dia, então você absorve menos aquele único conteúdo, assim. Tentando ser um pouco até filosófico sobre isso, acho que a intenção nem é que você realmente se aprofunde em nada, acho que é mais interessante que você só procure a próxima coisa. Exato. Pra quem paga publicidade menos valor, pra que seja tudo mais barato, e a gente que tá produzindo ganha, enfim, tô nem pensando financeiramente, mas... Mas você ganha no volume, né? Ganha cada vez menos em retenção de público, em retenção de... Exato. Acho que é uma lógica dos novos tempos aí, de transformar tudo em superficial. Eu concordo total contigo, quando a gente baixava MP3, você citou, atrás, assim, eu ainda baixo algumas coisas, principalmente porque eu edito e tal, então às vezes eu tenho que ter um material aqui, essa dedicação de você baixar um CD inteiro e falar, pô, eu nem gosto de todas essas músicas, mas faz sentido pra mim ouvir o CD inteiro e ver essa dinâmica toda. Quando o artista lança um trabalho hoje no Spotify, ele ainda lança CDs inteiros, mas é muito mais comum lançar single. Claro, porque a dinâmica do mercado é essa, a própria gravadora não vai investir em você fazer um álbum inteiro se você não tiver pelo menos um ou dois singles ali que vale a pena ser... É, uns quatro singles estourados aí você faz completo o álbum. É, o projeto é diferente hoje. Tem até um podcast do... Eu achei Corredor 5, eu não lembro agora o nome do podcast, mas é um cara que trabalha na indústria fonográfica, ele é produtor e tal, e ele chamou um cara, ele entrevista várias pessoas, ele entrevistou, o cara do Biquíni Cavadão, o vocalista, assim, todo mundo que você imaginar, o cara já chamou no podcast dele, e aí um dos caras que ele chamou foi o Maírton Bahia, foi o produtor da Legião Urbana, e depois foi o produtor da Cássia, ele foi produtor de discos da Elis Regina, foi um cara que assim... Rodou legal no mercado. É, e ele foi um cara que criou a primeira faculdade de produção musical no Brasil. Foda, maneiro. Ensinar a galera mesmo, e uma coisa que ele tava falando é que assim, antigamente, você tinha a gravadora fazendo assim, ó, você tem, sei lá, um artista que tá estourado. Então a gravadora pegava esse artista que tá estourado, e aí do dinheiro que saía desse artista, eles investiam num artista que eles tinham acabado de encontrar assim, e falar tipo, esse artista aqui, ele não é pra agora, esse artista ele vai estourar daqui uns dois anos, ele não tá pronto pra estourar. E aí uma das coisas que ele falou foi tipo, quando chegou pra ele uma fita da Caça Ehler tocando numa churrascaria, uma fita VHS assim, tipo, ele falou, cara, era um repertório completamente não comercial, mas a menina era boa, a mulher era foda e tal, e ele falou assim, essa galera da churrascaria não tá entendendo o que que eles estão escutando. E ela tava lá, mano, tocando, aí tipo, chegou nela lá, a gravadora investiu nos dois primeiros discos da Caça, não sei se não fizer, eu não lembro direito a história, mas assim, ela não foi um sucesso, logo de cara. A Caça, ela só foi dar certo, assim, alguns anos pra frente, mas a gravadora investiu e quando deu certo, mano, eles recuperaram, tipo, dez vezes o que eles investiram no primeiro, no começo dela ali, e aí dessa grana eles investiram em outro pessoal. Então você tinha essa dinâmica do cara que era um produtor musical, ele escutar a música de verdade, e aí ele escutava e tinha acesso a essa parada, e falava assim, ah, isso aqui ainda não tá pronto, falta um pouquinho de tempo pra cozinhar, então vamos colocar isso aqui com ingredientes melhores, vamos colocar, tipo, em condições melhores de coxão isso aqui pra virar um, na hora que chegar no ponto, tá, ó, perfeito, entendeu? E aí recuperar essa grana, tipo, e aí ele tá, uma coisa que ele falou, aí voltando pro contexto original do negócio, é que ele falou assim, hoje em dia, tipo, a indústria fonográfica ela é muito imediatista, você tá sempre escutando o mesmo, um hit single que parece muito o que você escutou na semana passada, que parece que você escutou na semana passada, é meio que uma música, é um gênero musical genérico, onde você só tem, tipo, o mesmo carrossel de músicas diferentes que são meio que o mesmo sabor, assim, tá ligado? E ele falou assim, a gente não tem mais uma variedade de sabores musicais, assim, a gente não tem mais uma variedade de... Tudo muito padronizado, né? É muito padronizado, até o cabelo dos cantores sertaneiros é o mesmo cabelo, é o raspadinho do lado com o topete pra cima, tá ligado? É o mesmo boneco, é a barbinha, tá ligado? É por isso até que eu acho maneiro e valorizar esses movimentos, por mais que a gente não se aproprie deles e não seja pra gente, eu acho muito maneiro quando vem uma banda de K-pop pro Brasil e lota um estádio. Ah, caralho! Isso é maluquice, cara, pô, os caras saíram da Coreia e vieram pra cá lotar estádio, mano, isso é um absurdo de foda. É muito louco. Por mais que eu não ouça, tudo bem não ser pra mim, mas, pô, olhar pro produto e falar, cara, tem gente se divertindo a beça com esse bagulho e apaixonada, isso é muito foda, pô. É, claro, cara, tipo, e é muito legal, e aí esse produtor, Maerton Baier, falou um negócio que pra mim ficou muito marcado, assim, que falou assim, hoje em dia faltam produtores musicais que chorem ouvindo música. O cara se emociona, ele fala, pô, se eu me emocionei com isso aqui, mais gente vai se emocionar com isso aqui. É, foda, entendeu? E aí ele falou assim, hoje em dia só tem o cara que abre o Pro Tools ali, o programa de produção musical, remixa um ademo, um single de alguma coisa e joga lá no Spotify, só que ele faz isso a rodo. Ele testa o algoritmo como se estivesse produzindo conteúdo pro TikTok. Exatamente, essa mentalidade do tipo, o que que tá vendendo essa semana não é uma parada de emoção. É, pois é. E é muito triste, né? Pode até tocar alguém, mas não é feita pensando nisso, né? Parece que é só um produto. Exato, cara, tipo, sendo bem babaca, falta alma, né? É, eu acho que tipo, e é duro que assim, falta alma do ponto de vista meio que mercadológico, assim, mas às vezes pro cara que tá fazendo aquela música ali, pro artista tem alma pra caramba. Tem alma pra caramba, entendeu? Só que tipo, hoje em dia, de uma certa forma, aquilo que a gente sempre fala, a internet, o computador, do celular, ela massificou o acesso a muitas coisas. Pô, hoje em dia você tem programa de produção musical, produção de conteúdo, produção de podcast no navegador. Você consegue abrir pelo navegador do celular, sei lá, tipo, então assim, você massificou a parada, mas você aumentou demais também o espectro de coisas muito genéricas. É. E aí é difícil de você conseguir ver uma coisa despontânea e tal, que se realmente se diferencia muito, né, no geral. E assim, novamente, isso é só a nossa visão aqui, que é um recorte muito pequeno de tudo que a gente escuta, a questão da paixão, a questão da emoção, do cara se emocionar, sei lá, velho, eu acho que você tem que ter tempo pra se emocionar. Você tem que se dedicar, né, existe dedicação, tem que ser um negócio que te toca e te desperta interesse, e aí você fala, pô, é a mesma coisa com o cara emocionado com relacionamento, inclusive, quando você se interessa por alguém, você conhece a pessoa e você fala, pô, às vezes a primeira coisa que te desperta é uma atração física, né, fala, pô, pessoa bonita e tal, aí você conversa com a pessoa, a pessoa é divertida, a pessoa te atrai também no papo, e aí você percebe que você quer passar tempo com aquela pessoa, e é isso que a paixão te mostra, que tipo, cara, eu não quero perder meu tempo sentado lá dessa pessoa, eu quero estar com ela, eu quero passar meus dias com ela, e às vezes eu tô falando também de amizade também, de você estar com um amigo que, pô, tá super intenso, e pô, vamos passar os dias de pandemia tudo junto, vamos fazer isso aqui, isso tudo é emoção falando. No começo você citou time de futebol, e é por isso que eu chamo tudo isso de paixão mesmo, porque, cara, eu vi o documentário pra porra do país de Gales, pô, exato, é uma loucura isso, os caras estavam jogando a quarta divisão inglesa, eu tava sábado de manhã assistindo num shopping em Rio Preto num jogo da quarta divisão inglesa, você olha, pô, isso é maluquice? Isso é paixão, mano, paixão é meio maluco mesmo. Exato, mas é o que você falou, tipo, no, no, eu não lembro qual episódio que você falou sobre isso, mas tipo, é a ferroviária dos caras lá, mano, assim como o que faz aquele lugar são as pessoas, você se engaja, e isso é uma parada que eu acho que é muito, especialmente pra molecada mais nova, assim, que tá muito crescendo nessa coisa, tipo, dentro de casa, no celular, tudo, a interação é sempre pelo Discord, é sempre pelo TikTok, sei lá, você não tem uma troca muito assim, tá ligado? Tipo, é um vômito de um lado, um vômito do outro, todo mundo, tipo, ninguém tá conversando direito. Cara, olha o trabalho, você sair da sua casa num período, assim, tipo, da quarta, num domingo, depois do almoço, ou de manhã cedo, tá ligado? sair pra ir num lugar onde você vai ver uma galera jogando, e não é o maior time do mundo, não é um time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é uma galera que, tipo, o tiozinho que vende pipoca lá, o sobrinho dele é um zagueiro, tá ligado? Tipo, são pessoas ali, tá ligado? É um negócio pequeno. Eu lembro sempre que em 2007, um amigo meu sentou do lado da esposa do Renato Cajá, que era um cara com a camisadeia da Velviária na época, que foi pra Ponte Preta depois, jogou no Botafogo e tal, ele fez um gol e ela comemorou gritando que eles iam comprar a geladeira, porque era o bônus que ele ganhava fazendo o gol. Olha isso, cara. E esse amigo meu viu isso na arquivo, isso é muito doido, isso é muito louquice mesmo. É muito relacionável, você fala, pô, é muito fácil de você se engajar. Mas pô, eu entendo comprar a geladeira, porra, quando queimou minha geladeira, eu fiquei, caralho, porra. Foi uma merda, exato. Você quer, esse cara acaba virando alguém que você admira imediatamente, pô, que história maneira, que história é foda, né? Quantas pessoas que trabalham naquilo ali, às vezes é trabalho voluntário, porque é o cara que tá ali por causa das pessoas, tá ligado? Verdade. Eu acho que a questão de você se emocionar com o negócio, é assim, você tá ali, todo mundo, sei lá, num projeto coletivo, por exemplo, seja manter um time pequeno ou fazer uma mesa de escritório na casa do seu amigo, é tipo, porra, a gente tá engajado em busca de um mesmo negócio. Tem uma coisa que uniu o nosso interesse aqui, que é, porra, vamos fazer esse time dar certo, vamos fazer essa banda dar certo, vamos fazer essa mesa de escritório dar certo, tipo, você se emociona pelo prospecto da parada, e aí, é onde eu queria chegar, que às vezes, a gente se emociona com a ideia, tipo, às vezes você se emociona com a ideia da pessoa, com a ideia do relacionamento, você idealiza uma parada e aquilo te traz um, nossa, e aí, é uma coisa que pode ser muito boa, muito ruim também. Pode ser prejudicial pra caramba, porque você acaba criando um mundo de ilusão que não existe. Exato, e aí, porra, quantas pessoas a gente não conhece que se apaixonaram pela ideia de alguém. Sim. E aí, quando foi conviver com a pessoa, você fala, pô, e cara, realmente não é justo com a pessoa com quem você se apaixonou, ela é uma pessoa real e ela não tem obrigação nenhuma. Não é justo nem com você, nem com ela, é justo com ninguém, né? Exato. É óbvio, tudo tem limite, a gente tá falando aqui pra ir restritamente saírem se apaixonando por tudo. É claro, exato, até porque, assim, tem pessoas que percebem que você se apaixonou por uma ilusão e mantém aquela ilusão pra, tipo, às vezes pra benefício próprio, pra manipular, às vezes porque não quer, né, tipo, machucar outra pessoa e tal. Cara, a ideia, tipo, é sempre o que, eu acho que é o que move a gente, tipo, duas pessoas se juntam emocionadas por uma ideia, tá ligado? E aquilo faz as pessoas, tipo, se unirem, tá ligado? Faz, cria aquela conexão, assim, com a gente foi o que aconteceu, a gente não era amigo próximo no começo da pandemia e, porra, quando acabou a pandemia, quando a gente se mudou e tudo mais, pô, cara, a gente sempre vai ter os momentos que a gente viveu juntos ali, a gente tá sempre planejando tentar se encontrar de uma forma ou de outra, apesar de não ter conseguido fazer isso ainda. Ah, mas tá bom. Mas, pô, mas é, cara, mas assim, é aquela coisa, tipo, às vezes eu fico pensando, assim, do tipo, uma cidade pequena, uma cidade do interior, e aí depois ir pra uma cidade grande e depois voltar pra uma cidade do interior, você tem um repertório parecido, você fala, cara, eu quero muito te mostrar onde eu moro hoje, eu quero muito te mostrar como é a minha vida hoje aqui, porque você sabe que aquela pessoa tem o mesmo repertório e ela também vai engajar naquela ideia. É, eu acho que quando é paixão de verdade, você quer compartilhar, né, cara? É ruim ficar só pra você, então você quer falar, você quer abrir, né? É isso, cara, essa é a parada, a paixão de verdade, o emocionado de verdade, ele quer compartilhar o negócio. É, ele não quer deixar pra ele, pô, não é da hora? É, o fã da Taylor Swift, ele quer compartilhar com outros fãs. Isso, é o lance de você vai no show, falam que a galera fica trocando pulseirinha e tal, e é isso, cara, a galera tá compartilhando o momento ali, as memórias, eles tão, pô, nem sei quem é esse desconhecido que me deu essa pulseira aqui escrito alguma coisa, mas, pô, olha que maneira, alguém desconhecido olhou pra mim e falou, cara, toma isso aqui de presente, isso é foda, isso é um momento que você guarda. Exato, cara, tipo, e assim, no final das contas, passa o tempo, passa os anos e tudo mais, você encontra aquela pessoa de novo, fala, pô, lembra daquele negócio? Pô, a gente viveu isso, né? Porra, a gente viveu esse momento aqui, né? Pô, a gente divide essa paixão aqui, né, cara? É isso, e isso é um negócio que vocês têm em comum que vocês nunca vão perder, por mais que o tempo tenha passado e tal, por mais que as coisas tenham mudado, o que vocês dividiram ali, aqueles momentos, cara, não tem como tirar. Eu acho que, tipo, todo mundo tem que se apaixonar por alguma coisa, todo mundo tem que ser emocionado com alguma coisa, porque senão a vida fica muito cinza, muito vazia. Não dá pra frear toda vez, porque a gente não escolhe se apaixonar, né, mas tem gente que sufoca, tem gente que vem o sentimento e, peraí, não posso, e não, cara, se entrega, tem que se entregar, nem que seja pra quebrar a cara e aprender. É, às vezes a pessoa que quebrou a cara muitas vezes e meio que falou assim, eu não quero mais, ou ela fica muito amargurada também, né, a gente fica muito amargurada, é muito isso, assim, né, cara, tipo, a pessoa que se acostumou a não se apaixonar, né, a pessoa que se acostumou a não ver o brilho nas coisas, a pessoa que se acostumou a não se deixar sonhar, assim, ou se deixar imaginar o que seria a vida e tal, e é triste, né, cara, porque você fala pra pessoa, pô, se emociona, cara, abre aí, porra, vê o negócio, olha que da hora isso aqui, a pessoa, tipo, já vi isso aí, já, já, tipo, e é muito triste você ser essa pessoa, então seja apaixonado, cara, seja emocionado, é legal, tem que rolar, com moderação, mas tem que rolar, é, exatamente, obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça, a ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topar gravar, eu quero agradecer muito ao Rafa Loureiro, sigam ele nas redes sociais, no Twitter, é rouba eu, underline, o, underline, Loureiro, no Instagram tem dois, o arroba eu, underline, o, underline, Loureiro, que é o seu pessoal, e o arroba loureiro, underline, arte, que é o seu perfil profissional, o Rafa é um ilustrador, especialista em estilo de quadrinhos, né, como a gente conhece comics, e ele é simplesmente um absurdo, talentoso demais, um orgulho, e tenho que dizer, um dos melhores amigos que a vida me deu, então, sigam o Rafa e acompanhem o trabalho dele, que além de ser uma pessoa espetacular, como ele demonstrou aqui no programa, ele é um dos caras mais talentosos que eu conheço, pra você que gostou, siga nas redes sociais no arroba príncipe vidane, e arroba cabeça do vidane sem cedilha, cabeca do vidane, a gente sempre posta nas redes uns links, umas fotos, vídeos, referências do que a gente comentou por aqui, nesse programa, por exemplo, eu pretendo postar as tábuas na garagem do Rafa, conforme a gente comentou mais cedo, e por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify, e nos demais agregadores, de preferência com cinco estrelinhas, né, por gentileza, deixe também seus comentários, tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar, o que achou desse episódio, e se você curtiu, tá curtindo, tá maratonando, só ouviu esse, considere ajudar, lá no apoia.se, barra dentro da minha cabeça, sem cedilha, ou seja, apoia.se, barra dentro da minha cabeca, com qualquer valor, a partir de um real, que couber no seu orçamento, você pode nos ajudar a bater as metas, e produzir mais episódios aí, hein, todas as informações que eu citei aqui, de redes sociais, até a financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade, no site, dentro da minha cabeça, .com.br, sem cedilha também, sempre sem cedilha, gente, alegria e muita tranquilidade, até o programa que vem, valeu!